Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ivani Rodrigues do canal Moreno Seus Filhotes e esse mês eu estou com uma série de vídeos referente a chá de bebê. Então se você se interessa por esse título, se você gosta de ver essas coisinhas, então já vai mais um vídeo aí. E no final de cada vídeo eu vou deixar algumas fotos de referente ao vídeo que eu estou divulgando alguma coisa, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Então meninas, isso aqui é uma dica pra quem for fazer decoração, você mesmo for fazer decoração da parede. Então aqui é o nome da criança, a gente cortou pequenos borens, ó, esse daqui já está montado, tá? Que a gente coloca como um varalzinho. Então a gente pega as cores predominantes da festa, que no caso dela vai ser rosa claro, rosa escuro e cinza. Aí aqui, ó, tá o modelinho. Gente, é muito fácil, não tem erro. Vocês podem cortar camisetinhas. Então pode ser um modelo de camisetinha e um modelo de macacãozinho. Ó, aí corta as letrinhas e cola dentro, tá vendo? É muito fácil. Então pra você não se perder, o bom é você desenhar quantos modelinhos você quer e escrever o nome da criança dentro, pra você não se perder ou não cortar demais ou não cortar de menos. E sempre intercalando as duas cores, pra não ficar assim, muito colorido ou com pouca cor. E também vou deixar aqui no final do vídeo, algumas fotos de decorações de festa, mais ou menos nesse tema, pra vocês terem umas ideias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.